Tudo pronto para mais um show? Chegou o tic-tac E aí eles não vão pegar, entendeu? Porque se você for toda hora o O, eles vão pegar o padrão do O Faz sentido Mas sempre que tiver o O, o Pessoal, estamos na expectativa aí Vamos dar uma rodada aqui então, Leris Chegou de notícias O que você acha que aconteceu com o meu Instagram nesse meio tempo aí? Óbvio, né Assim, vai, sendo bem sincero Eu acho que o Aaron Banks vai ganhar Porque feito do Aaron Banks é melhor a parte de cima, se você for olhar As costas do Aaron Banks é, mano, parece uma bunda, tá ligado? Mas eu não tô aguentando essa barriguinha do Aaron Banks Me incomoda também, mas o abdômen dele em si não é ruim, entendeu? Tipo, é melhor que o do Diogo realmente Mas o Diogo, o abdômen dele melhorou pra caramba Acho que é o melhor shape do Diogo até hoje O Diogo tá com corte bem bom Mas eu não acho que é o suficiente pra ele ganhar do Aaron Banks hoje Mas mostra que, tipo assim, se ele trabalhar até o Olympia, fi Dá pro Diogo ser Mr. Olympia, mano Dá pra ser o primeiro Mr. Olympia da história do Brasil Ele não tá longe do Aaron Banks Não mesmo, tanto é que eles colocaram pra posar os dois juntos Ele não tá longe, entendeu? Mano, mas o abdômen do Diogo melhorou muito Melhorou, essa parte do meio ali não dividiu Mano, eu vou pegar aqui, ó Olha aí, pessoal, compara Vamos colocar duas telas aqui, ó Olha aqui como é que ele tá muito mais Tá muito mais É, tá muito mais pro... E olha, até o peitorado dele tá mais cheio Olha aqui como é que... Olha o ombro, olha o ombro Olha por esse brilho aqui, como é que tá mais pra cima É sinal que tá mais arredondado Olha o ombro dele, lateral Aumentou, não foi pouco não, viu? O ombro dele aumentou muito Olha o ombro dele aumentou muito, Gogo Olha a proporção do ombro, Beato Eu não tinha reparado isso Proporção do ombro pro braço Olha o ombro pro braço agora Mano, o ombro dele tá muito maior, Beato Mas eu tô impressionado com o abdômen Claro que ele não tá aquecido ainda, né? O Vitor Caves, ele tem um problema parecido com o do Diogo Que é o abdômen não é tão assim Ah, é assim Não, tipo assim, ele é 4 pack, mano Não, é 4 pack Ele é quase 2 pack Mas o dele os 4 são 2 pack O Diogo é 5 pack E o Aaron Banks é 6 pack Não, não dá pra ser 2 pack Então o Kaique pode ser campeão Porque o Kaique é 8 pack Mas isso ele é mesmo Na MENZ então, como que você acha que vai... Deixa eu falar o meu primeiro Pra você não falar que eu tô copiando Pode ser? É porque você vai falar que eu tô copiando Você vai falar Eu não falei nada Meu que aí, eu sou superior Todos aqui eu deixei você falar Meu que aí, eu sou superior, você tô copiando Todos aqui eu deixei você falar Fala então, mano O primeiro, Aaron Banks, mano Infelizmente, eu não queria E se o Diogo ganhar, eu vou ficar felizão Segundo, Diogo Terceiro, Emmanuel Hunter Quarto, Kaique Quinto, Vitor Chaves Vamos ver aqui, vamos ver aqui A voz pensava até igual do Elvis estilo Quem, quem? Elvis estilo Ah tá Eu falei Elvis 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 estilo Fábio Giga consegue ganhar do Big Remy Não é um B&B Brian, comecei a subir Onde você está? Não dá pra tancar o Arnold com essa voz Deve estar muito engraçado Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha o Arnold falando Mano, eu sempre serei um bodybuilder Eu sou um bodybuilder Yeah man Arnold Classic Mas ele deixou o Ramon no vácuo Mano, o Arnold é o cara que realmente deu certo em tudo por causa do bodybuilder Foi E posso te falar, esse negócio do vácuo, pode dar a minha opinião? Pode Eu acho que ele não fez, sabe por quê? Achei que você estava falando do vácuo mesmo Não, cara Não, o vácuo Não, o pessoal falou que o Arnold agora é o mestre da vácuo em pose Entendeu? Ele fez a vácuo em pose Ele disse Não, o Ramon pediu a pose Ele fez a vácuo em pose Ele disse A gente não tem que deu medo Ele disse medo Ah, caralho Mas foi um frame bom Foi, ó Dá pra fazer Dá pra fazer uma thumb nesse frame que travou aí E ao mesmo tempo queria pedir desculpas Por não atender Quem pediu desculpa, Edivan? Procurou o pote, mas vai ganhar saco Mas o Edivan tem que pedir desculpa nada não, Edivan Você fez a sua estratégia Não deu certo Foi tipo o Kaique Foi tipo assim, igual o Kaique no Olimpia Mas o Kaique também pediu desculpa A galera espera muito da gente É, pode Você sabe, você já competiu, mano A galera Mas eu tô aqui defendendo ele, mano Então, eu entendo ele pedir desculpa Você pediu desculpa quando você competiu Eu pedi desculpa A gente sempre é desculpa É, mano, a gente é tudo emocionado, é, é, bomba Essas bombas deixam a gente tudo emocionado No campeonato, no backstage É só os caras, tudo do lado Ah, velho, não sou eu tá aqui, cara, não, cara Cumpri demais, velho Só tem fome na infância É só a choradeira, velho, no backstage Ó, ó a pose, ó Ó, vou deixar meu dedo aqui, ó Vai Na boquinha da garra Não, você tirou meu dedo Ah, não vai Tá vendo como é que esses caras lá Não sabem de novo? Ah lá, olha aqui, ó Ali, ó, vou voltar no comecinho de novo Porque ele tava contraído, olha aqui, ó Não tá igual Calma, ele vai apertar agora, não vai não? Mas ele já tava apertado No comecinho do vídeo Vamos ver agora Aí agora Não tá igual Deu pra ver, já Ó, o bônus é que se enxergar melhor Imagina Imagina se ele fosse brasileiro A gente falar mesmo É, todos Olha que pacotão, mano Caralho Sai dessa, pô É pra olhar o pacotão dos negros Caralho, mano O cara é pacotudo, mano Sai dessa, pô Mas nós também não me desculhamos Mas por isso que ele ganha Aquele que tá falando Galeta, falando que ele vai ganhar Não, aquele pé é o Sansão Dauda Os dois, mas os dois Tão subindo com três pés, né? Ah, lá, 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 não tá igual ontem não, né? Ah, não, tá pior Já vimos O foda é que quando eu falei isso Do pacotão Todo mundo na live sem querer Mas sete mil pessoas Olharem pro pacotão Eu tenho certeza Mano, o cara é todo negão Só tem um negócio verde ali Igual o Hulk Você não vai olhar, não Ah, aqui só tem coisa rola, mano Imagina o pai do menino Vendo isso aqui, caralho Meu filho Já é Meu filho gosta de homens de sunguinha, mano Não, se fosse sunguinha Ela tava bom Que é a clássica Que é a calcinha, pai Aqui o cara falou Eu tive que responder, não Porque eu já tava de olho No pacotão bem antes Ah Aqui Arnold Classic Increase Menos da Open Bodybuilding 300 mil dólares 300 mil dólares O primeiro colocado da Open, galera Ou seja 1 milhão e 500 1 milhão e meio 1 milhão e meio 1 milhão e meio, brother Mano, é dinheiro demais, velho Mano, 1 milhão e meio, viado E o segundo lugar Vou pesquisar também Porque não é só o primeiro Que ganha bem Porra, Marão 1 milhão e meio Dá quase pra abrir um McDonald's Ó, filho, vamos fazer isso, velho Cara, isso me fez refletir outra coisa Já te dei meu banco de aposentadoria McDonald's é caro Isso que eu pensei aqui agora É muito caro É o nosso de aposentadoria Você vai me preparar, mano Eu vou ficar shapeado E vou pra Open Tá em busca do Procard até hoje, velho O canal dele chamava Em busca do Procard Meu Deus Feio é o elogio que você deu pra ela, né Ela é horrorosa Ó a gravata do cara Tá muito mais bonita que a nossa Eu tenho que comprar uma gravata dessa Pra no mercado do Livre Mano, ó a gravata dele, viado Olha Olha o tênis dele, gol Sapato De ouro Eu ia fazer uma piada aqui Mas não dá pra fazer, não Não preciso nem perguntar Sobre o que era piada, né Vou pro inferno Nossa, eu vi uma piada no TikTok Muito engraçada Onde do Salt Park, mano Dos times Tinha os times das Olimpíadas Aí tinha os times dos cadeirantes Tinha o time dos cegos Só que sabe o que aconteceu, mano No episódio O time dos surdos Eles não chegaram na Olimpíada Sabe por quê? O alarme tava tocando Eles não escutaram Aí o time não acordou Aí tem a cena assim Tipo do alarme tocando E os caras dormindo Eles perderam o dia da Olimpíada Eu já tive um Eu já tive uma professora de matemática Que era surda, velho Sério mesmo? Surda, 100% E como é que você fazia a pergunta pra ela? Não, ela tinha uns aparelhos Mas ela só picava ali no lábio Aí na hora da prova Sério mesmo? Você se colava Na hora da prova, velho Na hora da prova A gente abaixava a cabeça assim, ó Número 1 Número 1 Quer dizer, eu não vi ou não Não escutava, né, cara? Mas é o que tinha acontecido, velho A sala tomada no copio Tem bota na casa Que a gente faz isso De 16, 17 anos Terceiro ano Será que nós começamos a fazer na aula dela? Ela tava escrevendo o quadro Aí nós começamos a ficar assim, ó Aaaaaaah Ai, ela não viu a malda, velho Ai, dá pra ver que eu torcia A escola parecia um balicôno, velho Todo mundo pensado que tem Tudo que morreu, velho A diretora chega em casa A diretora chega em casa A professora A professora, tipo assim Caralho, mano, que maldade, velho Se você me escolhe, você é igual Pode pegar seu óculos de volta Essa piada foi boa Nossa, essa piada foi boa E nem foi piada Neles vai ser pai Eu não vou, eu não vou, não Nem transa? Como é que vai ser pai? É, não sei Só se agora dá a bunda A mata brilha Ah, o Inabonio tem pacotinho Tem nada demais ali Mas às vezes pode ser um pacotinho Que transforma num pacotão Tipo eu Tipo eu Você tem que se inscrever Ou então assistir outros vídeos Eu tô aqui ainda, né, gente Eu tô aqui Cala aqui Cala aqui Cala lá Cala lá Cala lá Cala lá Ai, pai Ô, pai Ô, pai